Se você aí está fazendo o seu vinho em casa e quer saber quanto tempo ele tem que envelhecer... Olha, nós recebemos muitas mensagens falando sobre o nosso vídeo de fabricação artesanal e hoje nós estaremos mostrando a continuação daquele vídeo. Fica ligado! Olá, galera! Salve, salve! E sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. O nosso vinho está descansando. Ele está descansando. Não tem mais o que dizer. Ele está aqui nos nossos barris e nós vamos mostrar para você o que aconteceu. A gente vai dividir com vocês como é que os nossos vinhos estão se comportando ao longo desse tempo, que já fazem mais ou menos seis meses que eles estão adormecendo nos nossos barris. E olha, é muito legal. É muito interessante ver o desenvolvimento, como ele vai mudando, como ele vai se adaptando. É uma experiência única e vale muito a pena. E olha, ver mês a mês o desenvolvimento do vinho, a qualidade que ele está adquirindo, isso não tem preço. Só dá vontade de fazer sempre cada vez mais. E nós certamente já estamos com a cabeça na próxima safra. Essa que nós vamos mostrar hoje é a primeira do vídeo de fabricação. A segunda já está rolando também. É um vício, é uma coisa que vem e toma conta da gente. Então, para quem assistiu o nosso primeiro vídeo de fabricação artesanal de vinho, fica ligado na sequência para ver o que aconteceu com o nosso vinho. Então tá, então agora nós estamos aqui com a nossa cabernet Sauvignon. Já passou um mês da nossa fermentação malolática, desde que ela iniciou. Nós deixamos ele já aqui nessa altura e paradinho para decantar o fermento. Então aqui embaixo o fermento está já decantado e nós vamos fazer a trasfega, que é a gente vai tirar essa parte líquida, deixando essa borra de fermento embaixo, nós vamos passar para lá e depois limpar e passar de volta. Então a gente vai usar um sifão para isso, para passar desse naquele lado, que vai ser... Eu vou colocar aqui, ó, gente, dentro do filtro, tá? Nesse primeiro momento não, na necessidade, porque a gente entende que a borra vai estar aqui embaixo. Mas como a gente acalta a luz ao extremo, não tem por que não. A gente colocou uma peneira, um filtro dentro do outro, para sentir algum borrinho com algum cristal ficar por aqui mesmo. Vamos começar? Vamos lá? Segura aqui, por favor. Vamos abrir aqui o nosso cabernet. Acabamos de fazer o nosso vinho Merlot, já fizemos a trasfega dele. Vamos deixar aqui a planta dele. Ah, esse cheiro está maravilhoso. Então vamos lá. O outro sifão, ele é bem prático, a gente só coloca ele aqui, vou deixar ele até uma parte aqui. Não vou encostar no fundo, para não puxar já a borra. E aí a gente bombeia aqui e vai começar todo o fluxo lá. Vamos lá? Olha ali, ó. Foi um pouquinho mais forte do que... Acontece as transfeguições. Acontece. Mas, olha a cor que ele está saindo. Ó, gente, já começou a passar para o seu nosso segundo balde de fermentador. Então, aqui nós temos um filtro de inox de 10 micron, se não me engano. Depois uma outra peneira que nós temos aqui. Mas pode ser qualquer peneira, qualquer paninho limpo que vocês tenham para fazer esse processo de filtragem. É, o importante é não passar a borra para a parte líquida que vai estar limpa, né? Então, aqui passando pelo primeiro e já enchendo o segundo, porque a gente tem uma quantidade maior aqui no nosso fermentador. Isso aí. Lembrando que o balde aqui debaixo, o fermentador aqui debaixo está com a bolinha fechada, para não dar acidente. E é isso. Agora, o processo de paciência. É. A gente vai curtindo o cheirinho. Então tá, agora aqui está tudo fluindo muito bem. Nossa engenhota, tudo deu certo. A gente vai tirar uma boquinha. Pode chegar aqui pertinho. Tirei uma taça. Para a gente provar. Vocês já podem perceber, ó, gente, aqui a cor do nosso vinho, como já está pitando. Como ele está translúcido. Tá bem limpo mesmo. Tá bem limpo. Não tem, a princípio, nenhum resquício de borra. A gente vai deixar ele separadinho, mas é claro, para usar, né? Porque que adianta trabalhar tanto se a gente não pode ter um benefício. É verdade. Infelizmente, a gente precisa fazer esses testes inúmeras vezes durante esse longo ano que vai ser o processo de fabricação desse vinho, né? Ó, gente, então enquanto o nosso vinho está ali, sendo filtrado, tudo maravilhosamente bem funcionando. Aqui dentro, olha só que interessante. A gente está chegando na metade do nosso fermentador. Lá embaixo vai ter a borra, mas aqui do lado já tem os cristais tartáricos. Pena que o vídeo não pega, mas eles são brilhosos como se fossem grãos de sal mesmo. É, isso é bem comum de acontecer, porque nós estamos agora no meio da fermentação malolática. E lá no início nós colocamos a bactéria malolática e nós também colocamos um pouco de ácido tartárico. E esses cristais todos são criados por causa desse ácido tartárico. Olha só como fica legal, como eles pegam nas paredes do fermentador. É, só para relembrar, a gente teve que usar o ácido tartárico para aumentar a acidez do nosso vinho. Que de certa forma a gente também acaba protegendo e preservando o nosso vinho de futuras leveduras indesejadas, bactérias imesejadas. Ó, gente, estamos aqui finalizando a trasfega do nosso cavernê. Ricardo fez isso aqui, ó, inclinou o nosso fermentador e lá já começa a aparecer a borra. Aqui está o resultado da nossa primeira trasfega do nosso cabernê. Isso aqui era tudo que estava no fundo do fermentador, a nossa borra. Para vocês terem uma ideia, uma noção de como é que fica, como é que se apresenta, olhem só isso, gente. Parece um lodo, consistência de lama, assim mesmo, uma argila, uma coisa meio grossa. Isso tudo é a borra. Então a gente tirou, através da trasfega e da ajuda dos filtros. Imagina, meninas, isso aqui para uso cosmético, enfim, passar no cabelo, fazer uma hidratação, uma esfoliação. Ah, eu vou pensar depois em fazer alguma coisa com isso aqui. O segundo que nós temos, o segundo que foi feito a trasfega, é o Cabernet Sauvignon. Como a gente já falou, a cor dele já é um pouquinho mais escura que a Merlot. Isso aqui. Né? Não sei se dá para ver, mas ele é um vinho que já apresenta aparentemente mais corpo. Então, a gente passa aqui, olha a diferença. Como ele já gruda bem na taça. Vamos ver o cheiro. Nossa! Esse já tem um cheiro bem mais consistente. O Cabernet está com mais presença. É, ele já é um vinho mais poderoso, assim. Hum, dá para sentir notas mais assim, de uma coisa meio... Como é que é o nome? Noz moscada. Noz moscada, interessante. É verdade. Eu sinto ele mais escuro, assim. De repente uma jove de cava, alguma coisa assim. Uma mexa. Mexa. Vamos lá. Vamos lá. Definitivamente mais corpo que a Merlot. Ele parece um pouco mais evoluído. O Cabernet já está com mais cara de vinho final do que o Merlot. Hum, hum. Ele falta aquele punch da madeira, aquele punch que ele só vai adquirir depois no envelhecimento dentro do barril. Mas ele está bem mais equilibrado do que o Merlot, nesse momento. Hum, hum. Exatamente. Tem uma leve acidez, mas uma acidez que não é desagradável. Está bem no ponto. Hum, hum. E ele ainda tem aquele gostinho, assim, muito jovem. Tem coisa para desenvolver, assim. Hum, hum. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, hoje finalizamos a estabilização tartarca do nosso Merlot. Está aqui geladinho, suando já. Ele passou 15 dias dentro da geladeira para fazer a estabilização. O que é isso? Ele retém, ele congela, de certa forma, todos aqueles cristalzinhos que é comum a gente encontrar, às vezes, no vinho ou mesmo nas rolhas do vinho. Então, a gente optou por fazer esse processo para que ele se evite, né, de a gente encontrar cristais dentro do nosso vinho. Não que eles causem problemas, de forma alguma. Mas foi uma opção nossa. Então, ele está aqui, 15 dias, saindo da geladeira. Olha ali, ó, cheio de cristal. Cheio de cristal tartárico. Esse vinho agora vai direto para o barril, minha gente. Agora é o envelhecimento. Tivemos todo um trabalho no manejo dos barris, né. E agora chegou a hora do Merlot ir dormir, descansar um pouquinho. Muito bem, agora nós deixamos tudo já preparado. O nosso Merlot está aqui com o frontinho, esperando para ir direto para o barril, né. A gente vai fazer a traspega do fermentador para o barril, utilizando um sifão com uma mangueira atóxica, né. Já foi tudo previamente higienizado. E esse barril aqui, ele é feito da madeira castanheira. Nós compramos como se fosse carvalho, mas nos venderam com uma madeira diferente. Então, descobrimos isso muito tarde, né. O que a gente fez para poder resolver isso, para poder dar todas as características que o carvalho tem. Nós compramos então os chips de carvalho, que são esses pedacinhos aqui. Nós já fizemos a porção ideal para essa quantidade, esse barril de 20 litros, né. E aqui tem a quantidade ideal. E nós também vamos fazer a correção do mosto com o metabisulfito de potássio, para poder acabar com todas as bactérias, tudo que tem, que possa vir a atrapalhar o nosso vinho. Então, feito isso, nós vamos agora passar o que tem aqui para lá, para ele poder descansar. Então, agora nós vamos começar, finalmente, a passar o merlô daqui para o barril. Vamos lá então, vamos começar a bombear. E lá vai o merlô. Enchendo o barrilzinho. Ele já cai na boca diferente do merlô. Tem outro peso. Já dá para notar isso. Mas eu acho que essa ideia está um pouquinho acima, na minha opinião, né. Acho que essa ideia do merlô estava mais bem construída. Às vezes tem mais tenino, que eu gosto. Então... Agora vamos experimentar o campeão da noite. Pelo menos até então ele tem vindo na primeira colocação. Pode me dar uma garrafa inteira. Meu Deus do céu. E olha essas lágrimas. Meu Deus. Esse taná... Simplesmente sensacional. Seis meses de amadurecimento em barril de carvalho francês. Espetacular. Não tem outra para lá. Olha aqui. Então, hoje chegou o dia do nosso engarrafamento. Daquele vinho. Lá de 2020, vocês lembram? O nosso merlô, o nosso cabernet e o nosso taná. Eu e Ricardo, como vocês podem ver, nós guardamos algumas garrafas de vinho que a gente consumiu ao longo desse ano. E nós vamos reutilizar as garrafas porque a gente acha bem legal essa proposta. Nós tiramos o rótulo, limpamos. Só que a gente deixou elas guardadas muito tempo, em torno de 10 meses, num depósito. Então, hoje é o dia da gente higienizar essas garrafas para a gente poder, de fato, preencher com o nosso vinho. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês que também nós, além das garrafas, nós compramos essa árvore de secagem. A gente vai explicar passo a passo para vocês como é que funciona. A gente higieniza e deixa as garrafas assim, bem assim mesmo. Tá? Então, como é que funciona? Primeiro, a gente vai deixar todas essas garrafas aqui num banho com o detergente industrial. A gente já falou deles para vocês. Tudo que a gente está apresentando para vocês, nós compramos na Indupropil. Tá, gente? Então, vai ficar em banho para tirar o grosso do pó, da sujeira grossa mesmo. E depois, a gente vai usar isso aqui, que é o sanitizante iodofor. A gente usa 1ml de iodofor por litro. Então, a gente vai fazer um banho num balde. E aí, a gente vai pegar esse instrumento aqui. Vamos colocar um pouco dessa água com o iodofor aqui no fundo. A gente pega a garrafa que está no banho e vamos fazer pressão. Bem assim. Tá? Mas a gente vai mostrar passo a passo para vocês. Para daí, no momento que a gente botar o sanitizante de iodofor, a gente deixa as garrafas secarem nessa árvore. Quando as garrafas estiverem totalmente secas, aí sim elas vão estar prontas para a gente poder colocar o nosso vinho nas garrafas. Então, hoje é um dia longo, de trabalho pesado. Vamos lá! Então, agora que as garrafas já estão higienizadas, depois do nosso molho, a gente enxagou elas com bastante água para tirar o excesso da espuma. Elas estão aqui limpinhas, mas a gente ainda vai passar um sanitizante, que é aquele com o iodofor. Tá aqui o nosso molho, bem amarelinho. É isso mesmo. A gente vai colocar dentro desse recipiente aqui, que eu mostrei para vocês antes, um pouquinho dessa água. Eu pego a minha garrafa e pressiono cinco vezes. E está pronto, gente! É muito simples! Vou botar aqui na minha árvore. Assim que ela estiver seca, ela está pronta para o uso. Vamos de novo! Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, agora nós estamos aqui com o nosso barril. Esse aqui é o nosso taná. A gente botou ele aqui em suspensão para poder fazer a trasfega daqui para o baldezinho. Tem o baldezinho aqui embaixo, já com o nosso filtro. Tudo pronto aqui. Por que ele está aqui? Porque ele tem uma borra aqui embaixo, que ele vai decantando. A gente deixou ele aqui, então ele ficou um tempo para baixar essas borras aqui. E nós vamos fazer um sifão para tirar o líquido aqui sem pegar nenhum tipo de borra ali, para não ficar nenhuma empureza no vinho. Então, ele já deu uma descansada aqui. Vamos começar o processo. Assim, depois que a gente passar ele para o barril, para o balde, a gente vai colocar metabisulfito de potássio para poder agir como um conservante do nosso vinho e nós vamos suspender esse balde para poder finalmente colocar na garrafa. E aí o nosso vinho vai ser arrolhado e vai começar a descansar para poder ter aquele envelhecimento final, aquele toquezinho gostoso. Vamos começar, então? Está aqui. Meu Deus do céu. Isso está fora do sério. Vamos lá. Eu peguei, então, aqui a nossa mangueirinha. E lá vai o nosso taná. Estamos agora enchendo aqui o baldinho, saindo do barril, depois de nove meses de descanso em barril. Barrilzinho de carvalho. Esse vinho, você tinha que sentir o cheiro que está aqui. Bom, agora que nós já passamos todo o vinho do barril para o nosso balde, nós vamos adicionar o metabisulfito de potássio, que é o nosso conservante, antes de colocar nas garrafas. Nós temos aqui na proporção de 8 gramas para cada 100 litros. Então, no nosso caso, a gente tem 0,8, porque a gente tem 10 aqui. Então, a gente vai colocar esse metabisulfito de potássio no vinho. Aqui. E vamos mexer um pouquinho para dar uma descida aqui, uma diluída. A gente tem que esperar um pouquinho, e aí depois a gente vai engarrafar. Então, vamos lá. Agora, a hora tão esperada. Peguei aqui a nossa garrafa, o nosso taná está aqui. A gente colocou o balde aqui em cima, para poder justamente abrir essa torneirinha. A garrafa está vazia. Vamos lá, então. Está vindo com vontade aqui. Esperar sair essa espuma para ver até onde de fato foi, mas está perto. É isso aí. Depois a gente arrolha, coloca o nosso rótulo e está pronto. Bom, agora é aquela hora difícil, né? É a hora da gente degustar como é que está o vinho. A gente está aqui com umas tacinhas já. Estamos aqui servindo. Vamos ver como é que ficou o nosso taná, né? Vamos ver. Todo mundo quer saber. Uau! O cheiro, o aroma bem intenso. Hum, hum. Essa safra 2020 foi realmente uma safra sensacional. E a gente teve muita sorte de fazer o nosso primeiro lote, justamente numa safra histórica. Então, o resultado não podia ser outro. Eu noto assim, tipo, assim, uma cereja em caldo, uma ameixa escura. Tem um defumadinho bem de leve. Tem, tem. Mas eu acho que isso só vai aumentar com o tempo mesmo, né? Ficou nove meses em barril. E ainda vai ter o tempo da garrafa, né? Do envelhecimento na garrafa. Então, vamos lá? Vamos lá. Hum, saúde. Especiarias, né? Eu achei bem especiarias assim também. Saúde. Saúde. Uma coisa é fato. Não tem preço experimental no vinho fabricado por si mesmo. Mas... É verdade. Nossa, tô emocionada. O que a gente vai dizer, né? A gente... A gente acompanhou uma gestação nove meses esse vinho. Todo mês a gente vinha, avaliava, verificava como é que tava. É um vinho bem encorpado. Bem encorpado. Bem encorpado. Nossa, cheio. Com taninos ainda tão... Eles tão bem fortes, eles vão dar uma diminuída. Uma amaciada. Uma amaciada, isso. Ele é um... Ficou um vinho bem seco. Que, pro nosso poder, a gente gosta, né? De vinho seco. Lógico. Ele é jovem, né? Ele precisa ainda se desenvolver. Por isso que a gente vai deixar ele na garrafa. Mas ele tá numa qualidade assim... Eu tô muito impressionado. É. Nossa. E muito feliz. Eu acho que tudo que a gente coloca bastante carinho e deposita bastante atenção, né? Fica com um gostinho especial. E foi o que o Ricardo falou. Provar o vinho que a gente fez tem um... Tem um quê a mais. Com certeza. Né? Eu acho que vale a pena. Vocês têm que tentar, pelo menos, experimentar. E, claro, a gente já aprendeu muito já pra próxima safra. Porque isso é um negócio viciante, gente. Negócio assim, ó. Ah, eu errei nisso. Então, ano que vem eu vou corrigir aquilo. Né? E segue tudo anotado no caderninho. Caderninho ali. Vale ouro aquele caderninho. Nossa. Então... A gente gostaria muito que vocês participassem junto aqui. Infelizmente, eu não tenho como passar o vinho ali. Mas é... Nós estamos muito felizes. Muito felizes mesmo. Então... Saúde pra vocês. A gente vai continuar o nosso processo de engarrafamento. Porque tá dando trabalho e a gente tem muito trabalho pela frente. Mas, pra quem perguntou e queria saber, ficou muito bom. Muito, é... Claro, é um vinho jovem. Mas, nada que um tempo na garrafa não resolva. E é aquilo, né? É muito especial ver um vinho. Tomar um vinho que a gente fez desde... Colhemos os cachinhos, né? Então, tem o seu valor. E tá muito melhor do que vinho, se já tomamos por aí, né? É verdade. Modéstia à parte, isso é... É um fator, tá? Excelente. Então, muito obrigado. Saúde. Então, agora vamos para o momento de arrolhar. Mas, antes, a gente precisa preparar as nossas rolhas. Como vocês podem ver, a gente comprou uma rolha maciça de cortiça. Não é sintética e não é aglomerada. Tá? É uma opção nossa. Mas, tem várias opções no mercado. Então, a gente precisa preparar as rolhas, tá? Como é que a gente prepara uma rolha? Aqui a gente tem uma panela com água fervendo. Tá? A gente vai largar as nossas rolhas todas ali dentro. Sem dó nem piedade. E agora elas vão ficar, deixa eu controlar o tempo, fervendo por dois minutos, tá, gente? Dois minutos. Por que as rolhas têm que ferver dois minutos? Porque elas vão se tornar mais maleáveis e vão se adaptar à boca da garrafa. Então, tá? Dois minutos. Vou desligar o fogo e vou retirar imediatamente. Vocês podem ver que elas deram uma expandida, tá? Elas incham mesmo. E vou colocar num recipiente de água gelada. Para quê? Porque é água gelada. Para ela parar, literalmente, de cozinhar. A rolha continua cozinhando. A gente vai parar o processo de aquecimento aqui. Dá um choque. Aí, a gente pode pegar uma delas. Aqui, ó. Ela já está boa para se adaptar na garrafa de vinho. Deixar um pouquinho mais elas aqui dentro. Bom, agora que as rolhas estão prontas, nós estamos aqui com as garrafas cheinhas e nós vamos, então, finalmente, colocar a rolha. Para isso, a gente usa um arroliador desse aqui, ó. Esse aqui é um arroliador italiano, né? Que a gente coloca a rolha aqui dentro. Aqui eu vou pegar uma para mostrar aqui, ó. Bota aqui. E aí, com ele, a gente bota em cima da garrafa e faz pressão para a rolha entrar. Esse aqui é um arroliador de mão. Tem aqueles outros que são melhores para colocar com uma alavanca. Não precisa fazer tanto esforço. Esse aqui tem que fazer um pouquinho mais. Mas vamos lá. Vamos colocar, então, a rolha aqui. Vou pegar uma garrafa. Aqui está ela. Eu vou fazer aqui no chão. Porque eu gosto de botar aqui. para colocar. Então, olha aqui, ó. Nós estamos aqui, então, com o arrolhador já posicionado. A gente vai prender. E aí a gente faz uma força para a rolha entrar e ficar lá na garrafa. Ali, ó. E está arrolhado o nosso vinho. Bom, agora que já estamos com as garrafas prontas, falta colocar o nosso rótulo e a capsulazinha. Vamos começar pelo nosso rótulo. Esse aqui é o nosso Taná, do número 26. Vou pegar aqui o nosso rótulo. Aqui. E, ó. Olha que bonito. Agora, isso aqui, essa capinha, vocês já devem ter se perguntado, por que que tem um secador de cabelo aqui? Porque essa capinha, ela é termocolante, né? Então, a gente coloca ela aqui. Pode ver que ela fica meia pampa. Mas, aí a gente precisa de alguma fonte de calor para poder fazer com que ela se grude aqui. Nesse caso, um secador de cabelo serve perfeitamente para fazer essa operação aqui. Então, vamos lá. Eu vou segurar aqui. É importante segurar aqui em cima, né? E vou ligar e eu vou passar bem perto aqui que ele vai se colando. Vocês vão ver aí. Assim que eu ligar, daí já não vai dar para falar mais. Então, vamos lá. E, está pronto o nosso vinho. Esse é o nosso Taná Safra 2020. Muito obrigado. Então, é isso, pessoal. Não deixe de curtir o nosso canal, compartilhar, se inscrever aqui também. A gente, toda semana, vai estar postando novidades, informações, tudo que envolve o fantástico mundo do vinho para mostrar para vocês que não é tão complicado quanto as pessoas acham. Então, muito obrigado. Até a próxima. Saúde!